Na rodovia que liga Dourados a Itaporã, uma mulher de 32 anos, viu? A Mayara Meirelles, Molfante Novaes, morreu depois de ser arremessada durante o capotamento do carro onde ela era passageira. A vítima estaria grávida, pessoal. A vítima estaria grávida. João Rocha, eu volto com você direto de Dourados. Detalha pra mim, volto com você, João. Bom dia, Rodrigão. É isso mesmo, o acidente aconteceu na tarde desse sábado, numa rotatória da rodovia estadual MS-156, que liga Dourados a Itaporã. E acabou vitimando, tirando a vida da Mayara Meirelles, Molfante Novaes, de 32 anos. O companheiro dela é quem conduziu o veículo no momento do acidente. O casal que reside aqui em Dourados estaria indo visitar alguns parentes no distrito de Santa Terezinha, que fica no município de Itaporã. E por motivos que ainda estão sendo apurados, ele teria perdido o controle do veículo e capotado. Durante o capotamento, a Mayara foi arremessada pra fora do veículo e bateu forte com a cabeça no asfalto. O motorista, o companheiro, ele teve ferimentos, mas apenas ferimentos leves. Uma equipe do SAMU foi acionada, esteve no local, mas nada pôde fazer porque a Mayara já estava sem vida. E, de fato, ela, segundo informações preliminares, ela estaria gestante. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, viu, João, pelas informações. Triste notícia, hein? Triste notícia.